Olá, bem-vindos ao Edição Extra aqui na TVAO. Meio ambiente, o ambiente onde nós fazemos parte e quase sempre esquecemos desse quesito. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou ao longo dos anos várias leis para melhorar a qualidade de vida dos catarinenses, mas principalmente garantir a sustentabilidade e fazer aquela transição entre a necessidade de preservação dos recursos naturais, de grandes reservas e o meio econômico. Também é importante nesse processo. Para tratar desse assunto na Semana do Meio Ambiente, nós convidamos os jornalistas Anania Cipriano, coordenador de jornalismo da Jovem Pan de Joinville, e Muricy Balbinotti, nosso grande colega, jornalista da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina de Jóri. Sejam bem-vindos, senhores. Santa Catarina inaugurou no Brasil uma nova maneira de ver a questão ambiental quando foi decisiva para a elaboração do Código Florestal Brasileiro. O novo Código Florestal Brasileiro partiu do Código Ambiental de Santa Catarina, que inclusive chegou a ser questionado judicialmente. De lá para cá, nesse período, vocês acreditam que nós conseguimos vitórias nessa área? Aliás, a questão da sustentabilidade, a preservação ambiental com o uso dos recursos naturais? Tudo bem, Muricy Balbinotti? Oi, Roberto. Tudo bem? Meus cumprimentos a você, a Ananias, a equipe, o pessoal que está assistindo. Essa questão do meio ambiente é muito desafiadora. Acho que um dos principais problemas que a gente tem hoje a enfrentar é fazer com que esses métodos de preservação do meio ambiente, de defesa do meio ambiente, ocorram na velocidade igual ou superior à degradação, que eu acho que é uma questão muito importante. A gente tem já medidas, tanto legislativas quanto do Executivo e da própria iniciativa privada de preservação dos recursos naturais, recursos hídricos, preservação de florestas, mas ela precisa ser na mesma velocidade do que a degradação, senão a gente vai ter um déficit de recursos ao longo do tempo. Eu acho que esse projeto, que foi aprovado há uns 10, 12 anos aqui em Santa Catarina, ele foi muito importante, ele mostra muito o protagonismo de Santa Catarina em pensar antes do Brasil sobre essa questão. É claro que judicialmente tem uma contrariedade, porque muitas dessas leis devem ocorrer no âmbito federal, mas Santa Catarina mostra que nem sempre precisa ficar esperando o Brasil. A gente tem diversos exemplos aqui que Santa Catarina espera por uma decisão nacional, a decisão nacional não acontece, a gente tem que resolver aqui de alguma maneira, porque é necessário resolver. Foi um momento de protagonismo importante para o Estado, para manter essa questão do meio ambiente, e, ao mesmo tempo, acredito que a gente também tenha que ir reformando essa questão ao longo do tempo, porque essa é uma luta, a luta pela preservação do meio ambiente, é uma luta muito dinâmica. Os problemas vão se transformando, vão aparecendo novos entradas e as mudanças também têm que acompanhar esse processo. Ananias, seja bem-vindo. Você que mora numa região que, certamente, é a mais populosa do Estado, mas também tem uma questão de convivência entre a forte fomentação na indústria, principalmente na indústria metal-mecânica, e você tem também que fazer um equilíbrio para essa questão da ocupação do solo. É mais difícil fazer esse trabalho de sustentabilidade aí no norte do Estado? Pois é, cada região do Estado tem os seus desafios. A gente acaba percebendo que os desafios são diferentes em todo o Estado de Santa Catarina. E aqui na nossa região, claro, o desenvolvimento histórico da cidade se dá a partir de uma estrada, que era o acesso ao Planalto. Daqui a pouco se torna a concentração de oficinas, ou seja, vai se ocupando. Daqui a pouco essas oficinas se tornam grandes indústrias. Aí a gente sabe essa relação histórica com o meio ambiente, essas mudanças. Daqui a pouco vem o desenvolvimento urbano da cidade, que numa área de mangue, vamos lembrar sempre disso, e que vai se invadindo, vai se ocupando. Então tem, assim, um impacto ambiental histórico na nossa cidade. E até a questão da maré, né? Essa questão de ter sido grande parte, área de mangue, né? Joinville foi fundada em cima de grande parte de área de mangue. Tem o regime das marés que ainda inunda o centro da cidade, volta e meia, né? Pois é, o grande desafio da cidade, e Joinville ultimamente tem sido notícia quando se trata de política, por exemplo, por conta de uma CPI, de uma obra, a obra mais cara da história da cidade, que tinha o objetivo de evitar a contenção de cheias. E a primeira discussão é qual é o nível, né? Qual é a relação de Joinville em relação ao nível do mar? E também essa sua ocupação. Isso é fruto também daquilo que acontece. Por exemplo, vou trazer um exemplo simples, mas que demonstra exatamente isso. Joinville, pela sua condição geográfica, e agora com recentes asfaltos que aconteceram sem atenção à drenagem, algumas outras questões, essas ruas estão inundando. Então, olha um problema que a gente tem aqui, um impacto que a gente tem, que a gente pode discutir, e aí a gente sai de uma questão, uma discussão macro, uma discussão de tantos outros. Por exemplo, a gente tem alguns problemas regionais. A gente vai para a região sul do estado, a gente vai falar da região carbonífera, a gente tem alguns problemas, mas a gente pode falar, por exemplo, dos lixões inativos, que é um problema da região. Mas aqui a gente vem de discussões macros e acaba em problemas como esses, e o próprio desenvolvimento da cidade acaba acontecendo isso. Eu queria muito, até quando foi trazido o tema, eu lembro que eu fiz um estudo, uma pesquisa sobre gestão de risco no estado de Santa Catarina, tem, inclusive, algumas teses importantes que me chamam bastante a atenção, e tem um mapa. Gestão de risco em Santa Catarina, principalmente, quer dizer como é que o estado gere os riscos naturais que nós temos. E os riscos naturais, eles são variados. A gente, quando a gente fala de meio ambiente, como está muito na moda a discussão de sustentabilidade, a gente acaba indo por um caminho que, às vezes, a discussão é muito maior do que a queda. E, por exemplo, aqui, é a gestão de risco em relação aos desastres no estado de Santa Catarina. E veja, no país, existe um mapa de riscos e tal, o Brasil está no vermelho, tem um mapa lá de impactos, assim como os Estados Unidos, assim como o Chile e tal. Só que, na gestão de risco, e é aqui que se trabalha com os outros países, nós temos um problema, nós somos deficientes nisso. E, quando se fala do Brasil, que está em vermelho, existem três estados que têm algumas demarcações que abrangem todo o território. E os três estados no Brasil que têm todo o território com risco de desastres naturais muito maior são os estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Veja, os riscos são desde epidemias até inundações. E tenho aqui, eu até fiz questão de buscar esse estudo, quem quiser, depois eu posso passar, existe, é utilizado aqui, até, deixa eu pegar aqui o... Depois eu pego aqui o nome, mas vai encontrar em alguns livros que vão falar sobre os desastres e tal, nos ministérios também encontro esses dados. Esse dado aqui que eu vou apresentar é de 2009, 2009, não é atual, mas demonstra exatamente o que Santa Catarina sofre. 58% dos riscos de Santa Catarina, dessa análise que se faz, é de inundação. Olha, é uma realidade vivida... Diretamente ligada à questão ambiental. Exatamente. E a gente tem em vários lugares, no Blumenau, 2008, no ano passado, a gente teve tantas regiões do nosso estado, a gente teve Joinville, São Francisco, agora também no início do ano, no primeiro dia do ano tivemos esses registros. Aí nós temos no Brasil a seca, 14%, mas também existe um outro problema, que é a estiagem. E olha, veja, Santa Catarina tem um risco de inundação, mas também tem de estiagem, que é 14% considerado de risco. Deslizamentos de terra, que tem uma relação direta com inundações, temperaturas extremas, e 3% em 2009, 2008, já tinha 3% de epidemia. E o que era o objeto desse estudo? Analisar o quanto o Brasil, o nosso estado, tem uma atenção à gestão de risco. Como é que nós olhamos para esses problemas e como nós produzimos formas de evitar esses impactos? Então, a gente, quando fala de estiagem, quando a gente fala em captação de água, quando a gente fala em formas para evitar inundações, é gestão de risco. Algo tão importante, tão na moda para Santa Catarina, eu acho que esse é o grande tema que a gente precisa discutir no estado, principalmente nesse momento vivido. O modelo de Santa Catarina, baseado no minifúndio, nós não somos um estado, até por uma questão geográfica, de topografia, e também de tamanho territorial, um estado que tem grandes latifúndios. Não, nós temos, até para não ser redundante, nós não temos latifúndios, temos propriedades grandes. E esse modelo de minifúndio é que fez, por estrutura de agricultura familiar, com que Santa Catarina tentasse avançar no Brasil na questão ambiental. E o Código Ambiental de Santa Catarina conflitou com, já em análise à época, do novo Código Florestal Brasileiro, porque queriam impor um regramento que valesse para a Amazônia e valesse para Santa Catarina. Muricy, essa questão foi uma vitória de Santa Catarina, você falou em protagonismo, mas também entra nesse aspecto que o Ananias levantou, que nós temos toda uma situação de desastres naturais, de intempéries, que nos colocam numa posição diferente de praticamente todo o país. É verdade, Rodardo, é verdade. Não só essa diferença regional, você falou da Amazônia, que é a Mata Atlântica, mas a gente, dentro do próprio Estado, a gente tem uma diferença de entendimento do meio ambiente que é muito diversa. A política do Sul, a Ananias já falava disso, do Sul, do Norte, do Oeste, vai ser muito diferente. Na Serra, a gente tem modelos de meio ambiente muito diferentes e cada região vai demandar uma atribuição específica para você combater, vai ter um problema específico. no Vale do Itajaí tem um problema maior com inundações, por causa do Rio, por causa da ocupação urbana. No Oeste, a gente tem seguidos anos de problemas com estiagem. Então, cada região vai demandar os seus problemas. A gente tem aqui no Estado por muitos anos, o ex-governador Raimundo Colombo deixou a Defesa Civil com o status de Secretaria de Estado. Acho que foi um jeito de trazer essa discussão mais à tona. Colocou agora o deputado Milton Alves ali para comandar essas ações. É do Alto Vale. que tinha esse entendimento porque sabia que essa questão das inundações em Santa Catarina ela precisa ser muito presente, precisa ser muito discutida. E não somente isso, mas porque as obras desse sentido precisam de muitos recursos. Quando a gente pensa em meio ambiente em Santa Catarina para combater esses problemas, a gente está falando de um volume de recursos muito grande. Agora a gente teve o projeto de lei que o governo do Estado ingressou na Assembleia de 100 milhões de reais para combater essa estiagem. e eu lembro que no ano passado já tinham sido transferidos 30 milhões de Assembleia para esse modelo. É um problema sazonal, né? É um problema sazonal. Infelizmente, para nós aqui, é um problema sazonal. Exatamente, exatamente. E é uma monta de recursos muito grande. Você vai conseguindo cisternas, vai fazendo novas ligações, novas adutoras, e o problema ele continua, ele persiste, porque não chove, chove com irregularidade. Olha só um exemplo. o governo financia com crédito desidiado a construção de reservatórios de água nas propriedades rurais, mas não chove com regularidade faz um ano em algumas regiões. Então, você vai guardar a água da chuva, mas também não chove. Quando chove, você consegue guardar. É um sistema de cisternas, né? Um sistema de cisternas. Exatamente, mas o consumo é muito alto. Então, você não consegue guardar tanta água porque não chove com regularidade, tem um consumo muito alto. Então, você precisa pensar no modelo macro. Acho que a gente precisa agir bem e pensar hoje em consumo e preservação, mas ligando toda a realidade regional de Santa Catarina. Hoje, o trabalho legislativo, Ananias, tem sido muito voltado também para essa questão de corrigir problemas de planejamento históricos. A Assembleia tem trabalhado muito nisso. O erro do planejamento, quer dizer, se voltou o planejamento principalmente do Meio Oeste até o Extremo Oeste voltado para a agroindústria. Quer dizer, a produção agropecuária é o carro-chefe da economia de Santa Catarina e do Brasil, embora volte a dizer que o nosso território não seja grande. Mas também temos que olhar a outra realidade. Nós temos regiões de Santa Catarina que topograficamente favorecem outro tipo de cultura, cultura de altitude, vinhos de altitude, frutas plantadas na região serrana, mas aí a gente chega no Planalto Norte, já é outra realidade e a distância é inferior a 80 quilômetros em alguns casos de um para o outro, como também em relação ao norte do estado até o Vale do Itajaí. Como contornar isso do ponto de vista legislativo? Pois é, eu acho que esse é o grande desafio, porque o Muricy falava dos problemas aqui e até você falou é sazonal em relação à estiagem, e a necessidade de uma ostensividade por parte do poder público para poder trabalhar essas questões. Elas acontecem, elas estão, eu diria, no nosso cenário, na nossa realidade, mas elas acontecem com peculiaridades distintas. Então, é uma questão bem difícil de se produzir. Agora, uma coisa que eu acho que tem que ser cada vez mais trabalhado e analisado é políticas de governo. Quando eu quero dizer políticas de governo, eu vou trazer um exemplo do que aconteceu no Meio Oeste. Nós tivemos a passagem do fenômeno natural, nós tivemos uma série de ações de governo que precisaram ser realizadas para que pudesse combater ou pelo menos resolver no primeiro momento os principais problemas, outros, é você conseguir amenizar o impacto e fazer todo esse trabalho. E o exemplo, por isso que eu digo de políticas de governo, um exemplo é a Celesc, o trabalho que a Celesc teve que fazer diante desse restabelecimento de energias, mas aí você tem um trabalho da Prefeitura Municipal que vai precisar fazer as suas recuperações, um aporte por parte do governo do Estado no auxílio, a defesa civil, uma atenção da defesa civil, se decreta uma situação de emergência, é preciso que os protocolos para você decretar uma situação de emergência seja cada vez mais rápido, porque veja, quanto mais rápido o prefeito é para decretar uma situação de emergência, mais rápido será para que seja considerado junto à defesa civil nacional de que ali existiu de fato uma situação de emergência. Só que esses protocolos, o Estado tem todo um protocolo para depois, para as pessoas em relação ao fundo de garantia, para a questão de recursos para o município, recursos para o Estado, essa questão burocrática, ela pode ser analisada com mais carinho, eu acho que para o parlamento, nessas questões de emergência. Nós vivemos situações... Só para acrescentar uma informação que você colocou nessa situação do tornado no Meio Oeste, nós temos uma situação mais específica ainda, que é uma empresa, uma concessionária, paga pelo governo federal que cuida das linhas de transmissão de alta tensão que foram as mais atingidas. Então, quer dizer, nós temos mais um ente federado, além do município e do Estado, tem o governo federal que demorou para agir. Eu vi fotos e imagens impressionantes, onde aquelas grandes torres de transmissão se transformaram num monte de ferro retorcido e a imagem do ser humano próximo àquilo era ínfima, quer dizer, eram estruturas gigantescas que a gente vê quando passa em estradas, em rodovias, torres que viraram simplesmente um amontoado de metal. Realmente, nós temos uma situação específica, o único Estado da federação, o único Estado do Hemisfério Sul que já enfrentou um furacão. Então, quer dizer, isso também é questão ambiental e isso não se corrige com o processo legislativo. Infelizmente, nós temos que viver com a diversidade, como os Estados Unidos e outros países do Hemisfério Norte convivem com as temporadas dos tornados e furacões. Não tem como você fugir disso. Eu acho que é exatamente isso. É nesse momento, e aí que eu digo da ostensividade, quando há esses problemas, quando há esses impactos, essa emergência, essa ação coordenada entre os poderes, um na fiscalização, outro na execução, na questão de recursos, você conseguir acabar trabalhando, impactando de uma forma mais positiva diante disso. Um furacão, como é que você vai exigir de um deputado que haja uma presidibilidade e tal? Ações ostensivas, questões meteorológicas importantes e tal, mas é um problema e uma gestão de risco que precisa ser feita a longo prazo. Bom, nós vamos tocando o programa e no próximo segmento, no próximo bloco, nós vamos tratar de questões práticas, principalmente, questões que envolvem a chamada energia alternativa, células fotovoltaicas para produzir energia elétrica, a energia solar abundante, a capacidade de produção de energia hídrica de Santa Catarina, também outro fator, e um trabalho específico que a Assembleia Legislativa tem desenvolvido nessas duas questões. Nós já voltamos aqui com o Edição Extra. Até já! O Edição Extra desta semana discutindo a questão ambiental na Semana do Meio Ambiente, Semana Mundial do Meio Ambiente. Comigo, os jornalistas Muricy Balbinotti, da Adjore, e Analia Cipriano, da Jovem Pan, de Joinville. Pessoal, Santa Catarina tem um trabalho legislativo bastante forte na busca de alternativas de produção de energia. e agora se volta muito debate dentro da Assembleia para a produção da energia elétrica a partir de células fotovoltaicas. Me lembro, me recordo que há 10 anos fui a Barcelona num trabalho, infelizmente não era passeio, e na região do Porto, no Mar Mediterrâneo, onde Barcelona teve praticamente tudo recuperado, foi um trabalho fantástico, prédios inteiros com fachadas inteiras com células fotovoltaicas. Isso eu não vi no Brasil ainda. Não era só no telhado, era a fachada inteira, e lá existe um cluster de empresas de informática, de centros de excelência de informática, de processamento de dados, enfim, tecnológicos. Eu pergunto, a Assembleia tem trabalhado para diminuir o custo da instalação de uma célula fotovoltaica, que não só para o grande empresário, mas também para o indivíduo, para o cidadão, é complicado. Há futuro na energia solar, até porque sol é abundante e se produz energia até mesmo em dia nublado. As pessoas esquecem disso. Está faltando um empurrãozinho também do governo federal para diminuir o custo dessa instalação? Bom, Roberto, Ananias, acho que essa é uma discussão muito boa de se fazer, porque há muito tempo a gente tem o entendimento de que a geração de energia tem que ser distribuída. Você evita uma série de entradas e dificuldades quando você tem essa geração distribuída, você faz mais perto do consumo, você produz energia em mais partes das empresas, das casas, enfim. Essa questão da energia solar, ela é um desses pilares. Mas, sempre que eu conversei com especialistas do setor do meio ambiente ou políticos nesse sentido, sempre se defendeu muito que cada região tem a sua identidade de produção de energia, tem uma facilidade maior. No caso do Nordeste, por exemplo, é muito fácil fazer energia com o vento porque tem um vento constante, com muita força, etc. Você coloca uma captação de energia pelo vento. Em Santa Catarina, talvez a energia solar não seja a principal vocação catarinense. É um estado que tem muitos rios e tem um terreno muito acidentado. Então, a produção de energia por hidrelétricas é mais viável e talvez até mais limpa em alguns sentidos pela produção de energia. Porque a produção de energia solar é importante para um presídio, para uma escola. Ela pode ter um papel muito importante. Eu acho que o Legislativo tem que trabalhar sim em cima disso. Mas uma grande indústria, uma indústria metal-mecânica do Estado que tem um consumo de energia que é muito alto não consegue sustentar isso apenas com placas fotovoltaicas. Eu acho que essa geração distribuída tem que ser pensada assim e a gente tem que pensar em diversos modais. O protagonismo, a vocação catarinense é por energia hidrelétrica. Não, a gente não precisa esquecer dos outros processos. E aí, nessa questão da energia solar, a gente também tem que pensar um pouquinho nessas placas. Elas são feitas com metais, silício ou selênio, que são metais que são retirados na natureza, tem um processo de mineração, tem toda uma cadeia que pode, lá no início também, ser um pouco prejudicial ao meio ambiente, se você quiser minerar, se você quiser encontrar no solo esses metais. E também, quando essa placa perde a sua vida útil, porque ela tem uma vida útil entre 20 e 25 anos, pelo que eu já estudei desse assunto, de alguns fabricantes, e você precisa de um processo reverso. Nós estamos falando ali de baterias, né, Muricy? Nós estamos falando de baterias, né? Exatamente. Elas concentram baterias e transformam a energia do sol em fonte de energia elétrica. Agora, eu me lembro a grande decepção que, como cidadão brasileiro, eu sinto, a promessa de que, na Copa de 2014, no Brasil, todos os estádios teriam estruturas fotovoltaicas nas coberturas, né? Porque todos têm cobertura nos estádios, um padrão da FIFA, e não vim ser feito em nenhum. nem no Engenhão, que é o estádio olímpico brasileiro, para a Olimpíada dois anos antes ou depois, também não foi implantado. Quer dizer, se você conseguir segmentar alguns condomínios, por exemplo, e é isso que as leis que estão em debate na Assembleia, não só para questões públicas, o presídio, para a escola, para grandes estruturas do governo, mas também em particular, tem condomínios que já estão conseguindo reverter, já estão vendendo energia para as operadoras do sistema. Então, quer dizer, estão barateando o custo de algo precioso. Água e energia são duas coisas preciosas, energia elétrica são duas coisas preciosas para o ser humano. Aí, no norte do estado, tem algum avançado em algum momento, principalmente no meio empresarial, essa proposta de produção de energia elétrica, ou mesmo fotovoltaica ou até mesmo com PCHs, pequenas centrais hidrelétricas? O Brasil tem um fenômeno interessante, porque ele é um dos principais países que mais aumentou a instalação da energia limpa, como se fala. Uma coisa é fato, ela vai ser cada vez mais barata quanto mais for adquirida. Então, há algum tempo atrás... Lei da oferta e da procura, né? Exatamente. É um princípio básico de economia. E essa lógica, a gente começa a perceber quando começa a se aparecer em um número muito maior empresas oferecendo serviço, aquisições para isso. Há pouco tempo, eu participei de uma feira e uma das exposições era sobre esse tipo de energia. e o engraçado é que não eram atividades industriais, era um setor de serviços com outro tipo de atividade e lá já tinha um stand com uma empresa apresentando esse tipo de energia. Portanto, a tendência de ser uma realidade ela é muito maior. Aquele discurso de que o painel é caro e tal, vai se diminuindo com a procura, enfim. E o mercado catarinense vai aumentando. A gente começa a perceber isso e no Brasil o fenômeno interessante também é de que a aquisição desses painéis são em residências e em pequenas empresas. Não são nas grandes, multinacionais e tal. Começa o fenômeno nas residências e pequenas empresas. Aqui no nosso estado... Mas até pelo modelo que o Muricy falou, eu concordo com o raciocínio que o Muricy colocou, que para essa grande empresa, de repente, a produção de energia feita a partir de uma captação, vamos pensar, de células fotovoltaicas, não seria necessário para a demanda dele. Quer dizer, atenderia alguns setores e não toda a produção. Atenderia alguns setores da empresa. Poderia ser prejudicial. É, nós vamos falar, por exemplo, mais adiante numa questão que a Assembleia está dando ênfase, que é, por exemplo, projetos que facilitem com que indivíduos transformem a utilização da água, da chuva, como forma também de gerar economia. E na própria Assembleia isso existe hoje. Os banheiros funcionam já com a captação de água da chuva. Pois é, antes de falar da água da chuva, eu estava dando uma olhada no projeto do deputado Jair Mioto. E ele é interessante porque ele, eu acho um pouco difícil passar nesse momento uma discussão ainda mais tranquila. Passar, eu digo, é discussão mesmo, não é um projeto de si, mas se compreender de bate-pronto. Mas o projeto dele prevê que os espaços públicos, as estruturas públicas, os equipamentos públicos, a partir da aprovação do projeto, tenham a instalação da energia limpa. Olha, é um momento que ainda há um certo olhar diferenciado em relação a isso, mas é uma discussão importante. Por quê? Primeiro, você vai falar de uma discussão, você tem duas discussões importantes aqui, que é a economia e a redução de danos. É nesses dois sentidos que estamos falando na energia limpa. Na economia, você vai ter uma economia a longo prazo. Então, é importante isso quando são equipamentos públicos, porque nós temos ali o equipamento sendo utilizado por muito tempo, portanto, uma economia sendo gerada a médio e longo prazo é importante também. E essa discussão, ela começa a colocar cada vez mais esses equipamentos sendo instalados no Estado, aí você começa a ver os municípios trabalhando com isso de forma mais efetiva, e daqui a pouco esse tipo de mercado, porque podemos chamar de mercado, gera emprego, gera renda, segundo informações do ano passado, mais de 15 mil empregos diretos foram gerados por conta disso. Então, esse tipo de mercado vai se tornando uma realidade muito maior. e o projeto até da deputada Adeluca falava de hospitais, e o projeto do deputado Jair Mio está um pouco mais abrangente e fala em todos os equipamentos públicos. Talvez, nesse momento, seja um pouco difícil essa discussão, mas daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, que eu falo em dois, três, cinco anos, isso vai ser cada vez mais realidade, porque o mercado está absorvendo essa ideia, residências, a gente começa a ver com maior normalidade, empresas um pouco menores, empresas na agroindústria, aqui na nossa região, tem olhado com bastante critério para esse mercado. Roberto, só para complementar o que o Ananias dizia, é importante essa questão da Assembleia fazer esses projetos para atender o poder público, os prédios públicos, para que o poder público tenha essa iniciativa também, mas como você dizia, dos condomínios também terem essa preocupação, as próprias empresas também têm essa preocupação, não apenas por uma economia de energia e recursos, que é importante para elas, mas também para mostrar para a sociedade que elas estão fazendo e que elas estão contribuindo. Isso tem sido muito importante, tem uma literatura vasta que fala que nos últimos 30 anos, o consumo, os consumidores, eles estão acompanhando a cadeia de produção daquilo que eles consomem mais do que antes. Então, eles conhecem a marca que eles estão comprando, onde é fabricado, como é fabricado, é uma adesão natural, você copia o bom exemplo, deveria ser essa a regra. Exatamente, e hoje as empresas estão muito preocupadas com isso e é positivo que elas estejam preocupadas com isso. As empresas mostram, olha, a gente não testa produtos em animais, por exemplo, a gente capta a água da chuva, a gente recicla o nosso lixo, a gente investe em projetos de preservação ambiental. Essa preocupação da iniciativa privada também é muito importante, porque o consumidor está muito atento a isso. ele vai querer consumir um produto de uma empresa que é ambientalmente mais responsável, mais sustentável e que esteja dentro dessa discussão. Por isso, até o Código Florestal, o legislador, ele quis, além de expor a ideia de preservação desses cuidados, ele coloca, num artigo que traz o objeto da lei, ele traz também de buscar explorar meios econômicos e financeiros para a proteção ambiental. E é justamente nesse momento, quando você coloca o Estado como essa obrigação, mas também toda a sociedade, todos os entes da sociedade, e nada melhor do que uma empresa. É uma empresa que... a gente tem exemplos variados, por exemplo, uma empresa que estimula um funcionário a usar bicicleta, por exemplo. É um exemplo pequeno, mas que a gente vai construindo tantos outros, uma forma de reciclagem, por exemplo. algumas empresas que aqui na nossa região, em São Francisco do Sul, tem uma grande empresa que ela tem um espaço em que ela preserva ali com os animais e tal, para dar esse exemplo, para fazer essa demonstração de preservação ambiental e que tem um impacto positivo, um impacto importante. Daqui a pouco está muito na moda agora essas parcerias com cuidar de áreas públicas, daqui a pouco você investir em algumas outras questões e tudo isso o legislador previu quando fala nessa busca no impacto financeiro, no impacto econômico, promovendo para a sociedade uma discussão, um senso, um senso de responsabilidade em torno disso. A gente já sabe que a água é um grande, hoje é um grande detentor de cuidados da humanidade. Mas a gente sempre esquece que para boa captação da água e para manutenção não basta simplesmente a gente cuidar de questões ambientais macro. Temos que cuidar de questões ambientais que às vezes parecem periféricas. Por exemplo, o lixo, o resíduo sólido, o resíduo sólido produzido pelas residências. Vocês acreditam hoje que tem grandes movimentos também legislativos nesse sentido, mas os municípios têm dificuldade para entrar no código, no código não, digo no marco regulatório do saneamento básico. E é um prazo que já está vencido. Porque se a gente não tratar o lixo das grandes e médias cidades, nós vamos ter um problema muito maior. Nós temos um problema na hora de armazenar e depois na hora de descartar o que foi armazenado. Esse é um processo que penaliza bastante as cidades. Eu acho que quando a gente tem alguns exemplos na estrutura pública, como por exemplo o SUS, que ele funciona bem na parceria União-Estados-Municípios. Mas essa questão do meio ambiente é muito complicada, porque você tem o Ministério do Meio Ambiente, aí nos estados, aqui em Santa Catarina, a gente tem a Defesa Civil fazendo alguns trabalhos, a Secretaria do Meio Ambiente e o IMA fazendo outros trabalhos, e a Prefeitura também tem uma atuação que é necessária. Florianópolis é um exemplo bem caricato nesse sentido, porque a nossa água vem de fora, é um rio que está no continente, passa por uma adutora pela ponte e entra para os cidadãos aqui dentro. E o nosso lixo sai. É muito estranho. Vai para Biguaçu. Vai para outro município, ele é levado e a gente paga pela taxa de lixo para esse lixo ser levado para uma outra cidade. Isso é muito complicado, porque inclusive boa parte desses lixos são lixos orgânicos, são resíduos de pota, de árvores da CONCAP, e que a Prefeitura precisa pagar. E eu vejo um incentivo muito baixo a reduzir esse valor. É um problema que vai ficando para depois, a administração pública sempre vai dando prioridade para outras coisas, essa questão do lixo vai ficando para trás. E além do lixo, a questão do saneamento eu acho que é ainda pior, porque o saneamento é aquela velha história de ficar embaixo da terra, uma obra que não é vista, que não dá voto. Dá voto. É, bem complicado. O voto enterrado, que se chama. Eu pergunto para vocês, esses dias, numa dessas operações da Prefeitura, evidentemente eu moro em Florianópolis, tenho um exemplo daqui, foram na minha rua, onde eu moro aqui, moro num bairro na região continental, um bairro, talvez o menor bairro de Florianópolis, o Bom Abrigo, um bairro eminentemente residencial. E eu brincando com a minha esposa, disse para ela, Matilde, você vai ver que daqui a pouco a nossa rua vai ficar toda azul. Eu disse, por que vão pintar? Não, porque eles vão colocar azul de metileno nas privadas, nas pias das residências e você vai ver que vai sair toda no esgoto pluvial. No esgoto pluvial. E não no esgoto que deveria ser de rejeito. Porque as pessoas não querem fazer um investimento simples. É caro? É. Mas liga a sua residência à rede de esgoto, coletora de esgoto. E não na rede que é a rede da chuva, para escoamento da água da chuva. Dito e feito. E aí nós tivemos uma série de vizinhos conhecidos que tiveram multas pesadíssimas para regularizar a situação. Quer dizer, o poder público precisa multar, o poder público precisa ser coercitivo, o poder público precisa pintar as ruas de azul com azul de metileno para que as pessoas se conscientizem que tem que fazer a ligação na rede de esgoto onde existe, porque Santa Catarina tem uma das menores coberturas do país nessa área. Eu acho que, Roberto Ananias, é importante essa sanção, porque essa sanção é a previsão legislativa. Quando o legislador escreve a lei e ele pensa naquele projeto, ele tem que pensar numa sanção se aquilo não for aplicado. Eu acho que essa multa é muito importante, porque senão você não tem como sair dali. O legislador só faz a ideia, ele só faz o texto, não tem como ir lá fiscalizar, ir lá acompanhar, ele precisa prever essa multa caso não seja aplicado. Porque também, se você não fizer uma multa pesada, uma multa importante, uma fiscalização, você consente. Eu acho que quando os seus vizinhos fizeram essa ligação, não sei por quantos anos eles estão jogando o esgoto deles na rede provial e não tem nenhuma punição. É por isso, você vai criando impunidade e isso vai permitindo que as pessoas continuem fazendo práticas erradas. E é uma coisa tão natural de a gente perceber, porque quando está para chover, a mudança de temperatura até a pressão atmosférica, chega a ferver aquilo e o cheiro, o odor é perfeitamente, o olfato da gente percebe quando a vizinhança tem colocado o esgoto na rede pluvial. Mas, Ananias, aí em Joinville a situação, até porque a gente já falou antes, o pessoal de Joinville não gosta muito de admitir que Joinville é litoral. É uma cidade litorânea. Eu gosto de admitir, mas é uma cidade litorânea. Também tem esses problemas. Sim, sim. É inevitável a gente acaba sofrendo esses problemas aqui no estado de Santa Catarina. E aqui em Joinville, inevitavelmente. Mas, veja, Santa Catarina vive da história em relação à sua boa fama. Isso, o exemplo que eu sempre trago é de Joinville, quando o Afonso Pena, em 1910, esteve aqui na cidade e ficou encantada com as flores e com as valetas bem cortadas. Olha, que lindo! Joinville é o jardim do Brasil. Ali Joinville tornou-se a capital, a cidade das flores. se tornou a cidade das flores. Isso pela história. É uma fama histórica. Aí você pega um exemplo atual, por exemplo, quando vem um secretário do governo do estado de Minas Gerais, quando o Adriano Silva foi eleito aqui prefeito de Joinville, existe uma política do novo que tem que vir alguém com experiência, que já tem uma experiência, e aí veio para a transição de governo. E veio o Matheus Simões, que é secretário de governo do estado de Minas Gerais. E eu conversei com ele e falei, olha, você é um secretário do estado no estado de Minas Gerais, está conhecendo Joinville, está na política de transição. Eu lhe pergunto, o que mais te impressionou positivamente e negativamente? A primeira resposta que ele me deu foi que ele não imaginava o quanto a cidade era mal assistida em relação a saneamento básico, porque a fama do nosso estado, a fama da nossa região era uma. Ele não imaginava que chegava a esse ponto. Nós temos cidades no estado de Santa Catarina que as pessoas reclamam da cor da água. Nós temos cidades por conta do tratamento da água. Nós temos aqui em Joinville um problema de saneamento básico, de estrutura mesmo. Nós temos problema de estação de tratamento de esgoto que deixa bairros fedendo. Olha isso. E você tem outras regiões do estado. Não, não te preocupa com isso não, porque aqui em Florianópolis é o nosso cartão postal. A gente sai das pontes e já dá de cara com aquele cheiro de ovo podre que é de uma estação da casã que fica exatamente na cabeceira das pontes. Mas se fosse pelo cheiro a gente até toleraria se tivesse um resultado prático de questão de não poluição das baías. Mas a gente vai passar para o próximo bloco, vamos continuar nesse assunto, até porque a gente também está no estado da cultura da fossa. faz a fossa para evitar o problema de não ter o saneamento, de não ter o esgoto tratado, você implanta a fossa na sua propriedade. Mas no próximo segmento aqui do Edição Extra nós vamos discutir vários assuntos. Entre eles, como compensar aquele agricultor ou aquele proprietário rural que tem uma área preservada. É o pagamento por serviço ambiental. A gente vai conversar sobre esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. O Edição Extra aqui na TVA trazendo para você informações sobre a Semana do Meio Ambiente. Mas a gente vai tratar agora, junto com os nossos convidados, Maurici Balbinotti e Anania Cipriano, de questões práticas. Por exemplo, algo que ainda precisa, evidentemente, já foi grande parte realizado pelos governos, principalmente pelo governo federal recentemente, um trabalho de regulamentação que é a questão por pagamento por preservação ambiental, quer dizer, por serviços ambientais prestados. O indivíduo em determinada propriedade preserva a mata ciliar, a mata atlântica ou outra área normal de preservação prevista no código, mas não pode tocá-la. Então, existe uma compensação paga pelo Estado ou até mesmo a possibilidade de um outro indivíduo compensar um dano ambiental que ele causou pagando por a utilização daquela área. Quer dizer, ele admite a preservação, mas faz o pagamento. Vocês acham que isso aí é a melhor saída, por exemplo, para o nosso agricultor familiar, o nosso pequeno proprietário rural ou médio proprietário que tem que imobilizar verdadeiras áreas importantes na propriedade dele em função dos códigos ambiental de Santa Catarina e Florestal brasileiro? Bom, apesar de vivermos em uma sociedade democrática, o homem, desde sempre, gostou de utilizar o poder da outorga, então, otorgar ao outro a responsabilidade. Só que a Constituição, ela prevê que a responsabilidade em relação ao meio ambiente é de todos, da sociedade. E, quando a responsabilidade é da sociedade, acho que todos têm que contribuir de alguma forma. E, considerando também que a Constituição fala da propriedade privada, para mim, é um princípio importantíssimo. Para mim, a propriedade privada tem uma importância muito grande. Alguém vai me dizer assim, sim, mas tem a função social da propriedade. Mas a função social da propriedade, ele está depois da propriedade privada. E, quando você olha que a responsabilidade é da sociedade, a responsabilidade é de todos para a preservação do meio ambiente. E a propriedade privada é um direito, desde que cumpra a sua função social, mas é um direito do cidadão. Então, eu acredito que, sim, ele tem que preservar. Ok, entendemos, isso é uma responsabilidade da sociedade, mas também compreendemos que, de alguma forma, a sociedade, num contexto geral, precisa contribuir para essa preservação, afinal, essa propriedade teve um custo, tem todo um contexto para isso. Existem alguns pontos que precisam ser discutidos com mais detalhes, adquiriu aquela área pensando nesse contexto ou não, é uma agricultura familiar, existem alguns contextos menores que precisam ser analisados com muito mais critério. Mas, em linhas gerais, eu acredito que esse é o caminho. A responsabilidade em se tratando de preservação do meio ambiente é da sociedade. Portanto, eu otorgar a um essa responsabilidade, eu acho que não é o caminho. Olha, Roberto Ananias, eu acho que não é uma boa saída, mas é o que a gente tem, por enquanto, como uma das alternativas, porque a gente tem um processo de degradação e de impacto no nosso meio ambiente muito grande e essa parece ser uma medida emergencial que seja até interessante no sentido de prevenir multas, porque se você cria uma legislação que proíbe ali o problema ambiental, mas você depois tem que fiscalizar e a fiscalização é um gasto também, você vai cobrar multa daquela pessoa, é mais fácil você se adiantar e remunerar a pessoa para que ela mantenha aquela área preservada, enfim, bem cuidado. Acho que nesse sentido pode ser uma boa alternativa, mas a longo prazo não parece uma alternativa interessante, justamente por isso que o Ananias falava, acho que todos temos que preservar independente dessa remuneração, é um cuidado que todos devem ter e lembra muito essa questão, aquela história dos créditos de carbono que há muito tempo se discute a nível mundial, se tem uma compensação em algum momento, o dinheiro é financiar a preservação ambiental, acho que pode ser uma saída interessante a curto prazo para a gente resolver alguns problemas agora, mas no futuro talvez a gente tenha que pensar na sustentabilidade das produções rurais, aumento de produtividade, conseguir gerar uma renda boa para toda a família, para toda a propriedade num pedaço menor de terra, que se consiga aumentar, acho que a gente tem aqui em Santa Catarina, por exemplo, na questão do milho, a gente tem 20 anos, a gente dobrou a produtividade do milho, o dobro de milho na mesma área, acho que isso é uma questão bastante importante. E não somos autossuficientes ainda, com toda a agroindústria precisando do milho, fala-se em questões logísticas, a infraestrutura, de trazer uma ferrovia do centro-oeste do Brasil para chegar no oeste de Santa Catarina para se transportar o principal insumo da agroindústria, que é o milho, tanto para o porco quanto para o frango, enfim, mas nós estamos falando da mesma coisa, quer dizer, você tocou num ponto importante, Muricy, a questão desses créditos de carbono, que é uma questão mundial, mas eu lembro que eles começaram a ser valorizados em países onde a degradação chegou num nível muito maior que o nosso. Então, quer dizer, nós podemos aproveitar que ainda a gente tem a preservação, a Mata Atlântica é o nosso símbolo, e a gente fala em Mata Atlântica, mas não pode esquecer que a Mata Atlântica vai até a fronteira com o Paraguai, com a Argentina, a original, pelo menos, era essa a construção, mais acima até na fronteira com a Bolívia, existia a Mata Atlântica. E a gente tem em Santa Catarina, talvez, uma das áreas mais preservadas em termos de Mata Atlântica do país. mas esse biosistema, quer dizer, essa questão, ela é uma das. E o restante? Você compensar um indivíduo por ele guardar uma área para não produzir, significa que você vai ter que fazer investimento. E esse investimento normalmente tem que partir do Estado. Vocês acham que existe ambiente para isso? É um processo que ainda está em regulamentação? Bom, eu acho que tem uma questão importante. Quando você tem um dono e ele preserva e ele ganha por isso, pode ter certeza que haverá preservação. O Estado vai ter o custo para pagar para alguém preservar ou para preservar essa área. Desde fiscalização e tudo mais. Eu acho que partindo desse princípio é muito importante lembrar dessa questão. e quando eu falava ali de alguns detalhes que são importantes, eu até falei sobre o proprietário atual ou ter aquisições de terras pensando nisso. Acho que precisa ter uma discussão muito mais nesse sentido. Porque hoje o proprietário de terras, por mais que seja posse, daqui a pouco se analise critérios de uso capião ou assim por diante, ou até uma questão de preservação que não cabe nesse tipo de legislação, mas mesmo assim você precisa encontrar um caminho para aquele proprietário daquela terra ou para quem detém a posse algum mecanismo de preservação. Eu acho que não é um problema tão difícil se considerar a preservação do meio ambiente em primeiro plano. Roberto, só para complementar, eu acho que a gente tem que pensar bastante na viabilidade econômica de todo esse processo, porque a pessoa vai querer utilizar a sua terra, a sua propriedade privada para ganhar dinheiro, para se viabilizar financeiramente. Então você pode pensar em alternativas e a gente tem investimento em pesquisa, extensão, que pode ser feito pelo Estado, a Embrafa a nível federal ou a IPAG aqui a nível estadual, para que você tenha alternativas de ganhar dinheiro na sua terra sem precisar destruir o meio ambiente. A gente tem aqui em Santa Catarina, por exemplo, um grande mercado do setor de mel, a gente tem um grande mercado do setor de pinhão, por exemplo, que são atividades que você consegue manter o meio ambiente com uma certa preservação sem precisar derrubar a mata. Na Amazônia tem estudos muito interessantes que mostram a rentabilidade do açaí, muito maior que a soja, por exemplo. Então são essas saídas de diferentes culturas, diferentes pensamentos, que você possa encontrar maneiras de ganhar dinheiro sem precisar destruir o meio ambiente. Você pode ganhar dinheiro com a mata em pé. E esse trabalho de extensão rural que a EPAG, antiga Acaresc, já fez em Santa Catarina, é modelo para o país. Quer dizer, ela conseguiu transformar uma cultura muito baseada na pequena propriedade, no minifúndio, em culturas exitosas. A produtividade do solo de Santa Catarina é tão grande quanto a dos estados com maior potencial e com maior território. Mas isso também se deve ao estudo, à pesquisa. A cultura da maçã não se apostava que ela ia dar certo em Santa Catarina. e ela deu porque ela conseguiu inclusive com alguns cultivares produzir outro tipo. Eu me lembro que eu era garoto quando cheguei em Santa Catarina, não tive a sorte de nascer nesse estado, nasci no Rio de Janeiro, mas vou completar ano que vem 50 anos de Santa Catarina. É muito tempo, né? É muito tempo. Sou mais catarinense que muitos de vocês que estão aqui hoje no programa comigo e quem nos assiste. mas eu me lembro da cultura quando se falou da nectarina. Se misturou a cultura lá no Alto Vale e começou a se produzir a nectarina que era uma mistura lá de pêssego com tangerina. Era uma nectarina. Era uma fruta maravilhosa. Mas isso é fruto de pesquisa. Também tem que falar isso. E por falar em pesquisa eu toquei num assunto anteriormente que eu gostaria de voltar. Dei até o exemplo do Palácio Barriga Verde sede do Poder Legislativo de Santa Catarina onde se usa se utiliza a água da chuva para manter a manutenção da área hidráulica banheiros evidentemente para limpeza etc. E o Palácio Barriga Verde é um palácio da década de 1960 concluído em 1970. Quer dizer dá para fazer mas aí nós estamos fazendo um investimento público. Fazer esse incentivo também para a iniciativa privada ou até mesmo para a questão de moradias condomínios. Vocês acham que é viável? É uma boa ideia Roberto. Aqui o meu prédio onde eu moro é assim. A água ela é dividida mas ela não é barata justamente porque é um prédio velho que acaba tendo vazamentos etc. Mas eu acho que esse incentivo a iniciativa privada ele tem que ser muito mais completo do que algumas iniciativas que a gente tem hoje. Eu vejo que muitos deputados eles se voltam muito para propor uma isenção de imposto sobre alguns produtos como por exemplo essas placas fotovoltaicas ou outros mecanismos de ligação etc. E geralmente você só diminuiu o imposto não é um incentivo você vai ter que gastar igual. O imposto às vezes ele tem ali uma parcela de 17, 12% e só reduzir esse custo para o produto final não é atrativo para uma empresa que vai precisar fazer uma reforma uma monta diferente. Então talvez você tem que ter um selo de amigo do meio ambiente você tem que fazer outras medidas como a responsabilidade social que a LESC faz empresas instituições que atuam na área social então você tem que fazer uma série de marcar bolso de medidas para você fazer todo esse incentivo para também atender iniciativas privadas e a gente tem aqui em Santa Catarina você falava sobre essa questão do prédio velho o Brasil é um país novo ainda muitos outros países tem prédios muito mais antigos então a gente está enfrentando esse problema da nossa produção civil de a gente ter novos empreendimentos que já estão sendo pensados assim mas tem toda uma arquitetura velha que ainda tem uma dificuldade muito grande nesse acesso nessa produção na preservação do meio ambiente Bom, eu tenho acompanhado essa questão e lembro da escola essa discussão ela começa lá na escola e concordo com o Morici que esse é o caso em que isenções essas discussões elas vão para um outro caminho quando a gente fala de você buscar recursos para alguém numa propriedade pequena propriedade preservar é porque há um interesse da sociedade e aquela propriedade já é dele e ele não vai poder de alguma forma ou de outra utilizá-la porque há uma questão de contexto social aqui é uma questão de consciência e que aos poucos a gente precisa ir trabalhando acho que existem alguns caminhos em que o parlamento pode através de promover alguns alguns agendas na escola promover esse tipo de discussão na sala de aula então alguns incentivos para que na educação haja esse tipo de discurso esse tipo de ensino porque é algo de a longo prazo é mais um tema que a gente precisa é ter uma consciência social para que ele ele se promova você vai dar para uma empresa que vai querer é uma isenção vai querer uma empresa que vai querer algum benefício para isso e lá vai ficando e a consciência ela não vai sendo construída quando você tem uma consciência social em torno disso você tem empresas você tem residências você tem todo um contexto que trabalha em torno desse tema muito obrigado Muricy Balbinotti muito obrigado Anania Cipriano pela participação hoje esse é um daqueles temas sem fim ambiente meio ambiente é uma questão que acompanha a nossa vida e como dissemos anteriormente Santa Catarina criou um fato nacional foi protagonista quando interferiu na elaboração do novo código florestal brasileiro e melhorou a situação de muita gente principalmente na área rural que poderia sofrer penalizações muito grandes por um modelo que não se adequava a nossa necessidade mais uma vez obrigado para vocês e obrigado para você também que acompanhou a edição extra nesta questão ambiental até uma próxima oportunidade nós esperamos você até lá e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL